No capítulo de segunda-feira de Renascer, após José Venâncio procurar por Buba, ela decide se afastar do filho de José Inocêncio, pois além das mancadas sobre a sexualidade dela, ele é casado. Inácia conversa com Mariana, e diz que o destino da jovem vai lhe cobrar um preço alto por abrir mão de João Pedro. José Inocêncio após pedir Mariana em casamento, avisa a jovem para se preparar, pois vai convocar os outros filhos para comunicar que agora eles são um casal. Venâncio que após a conversa com Buba, não parou de pensar nela, decide de uma vez por todas acabar com o seu casamento com Eliana, mas a mulher diz que ele não vai se livrar dela tão facilmente. Ele vira as costas e em seguida corre para contar a novidade para Buba. Surpreendida e feliz com a decisão de Venâncio, ela se oferece para ir com ele à fazenda do pai. E o pilantra do Zé Bento pede a Kika que finja que ele é seu cliente perante José Inocêncio, para mostrar que está se dando bem na profissão. José Inocêncio chama João Pedro e pela primeira vez, discute com o filho sobre a política de preço do cacau. E no momento de pura emoção, Buba e José Venâncio entram de mãos dadas na fazenda de José Inocêncio. E assim termina o capítulo. Para receber os resumos, inscreva-se no canal. E aí E aí E aí